Foi sob muita comoção que parentes e amigos se despediram de Lavinia Scarlett Torres de Oliveira, de 25 anos. Ela foi assassinada no último domingo na estrada que liga a cidade de Matipó, ao córrego da Cascata, onde morava com o marido e os dois filhos. O corpo foi encontrado escondido em uma lavoura de café a menos de 500 metros da residência. Pessoa chegando em casa, né gente? Fica dramático, né? Ela foi abordada por um homem que confessou o assassinato e disse que iria trocar por drogas a bicicleta em que Lavinia estava. Por que esse cidadão não pegou só a bicicleta então, hein? Por que esse cidadão não pegou só a bicicleta então, né? Durante o velório foram feitas homenagens por amigos, familiares e atletas e depois o corpo saiu em cortejo, que foi acompanhado por muitas pessoas para o cemitério da cidade, onde houve o sepultamento. Quer dizer que ele confessa o assassinato e disse que a bicicleta ele ia trocar por drogas. É o cidadão que saiu da Bahia, né? Que já respondia por crime de estupro e homicídio na comarca de São Paulo. Não é isso? E aí vem para a região aqui, a pessoa sai domingo de manhã e fala, vou praticar o meu esporte. E aí quando eu voltar eu passo no mercadinho, compra as coisas para a gente fazer o almoço e ir junto passar o domingo aqui. Aí demora a chegar, o marido acha estranho, aciona familiares, encontra 500 metros. E o sujeito aparece na imagem, a gente mostrou ontem aqui, né? Aparece na imagem, circulando na bicicleta, como se nada tivesse feito. Ah, fez uma coisa gravíssima, mas é porque não se importa, né? Não se importa, né? Ah, não tem compaixão, não tem empatia pelo outro. Como é que é, bebê? É, não tem empatia, não tem compaixão, não tá nem pelo outro, né? É como se tivesse feito uma coisa super normal e sai com a bicicleta normal. E aí, ó, fica o marido agora com a dor de perder a esposa, os filhos também, né? De perder a mamãe. Isso é cruel, rapaz. E aí, ó, fica o marido agora com a bicicleta normal.